Olá, hoje eu queria demonstrar a nossa antena Dual Band para uso fixo, para uso com rádios móveis, HT, Biofing, etc. Nesse caso aqui é um kit para Biofing, ele vai com conectura HF macho, 5 metros de cabo, e conectura SMA fêmea para Biofing, e aqui vai com a nossa estrutura, uma abraçadeira metálica de alumínio para ficar no tempo, de material de aço e inox, aqui a parte do dipolo em alumínio também, todos os parafusos expostos aqui, ou é de zincado para ficar no tempo, ou de aço e inox, que é base de alumínio, e aqui vai a conectura HF aqui dentro, ó, e os parafusos lá internos também são de aço e inox, conectura HF aqui ó, fêmea. Então essa antena dipolo, ela vai 1 quarto de onda para VHF e uns 5 oitavos para UHF, tá? É de alto desempenho aqui, aumenta com certeza a cobertura do seu HT aí, ou do seu rádio móvel, compacta né, vai falar desse jeito aqui ó, no máximo de 3 quartos que não acompanha o produto. É um produto de alta qualidade, alta desempenho aqui, e nesses dois parafusos aqui, você vai fixar né, a outra haste do dipolo aqui, ok? É ideal aqui para você transmitir melhor né, e qual que é a sacada aqui ó, e ela vai desmontada, porque não passa nos correios e aumenta muito o frete, então vai desmontada, você vai abrir a embalagem e vai travar aqui, ok? E aqui segue a estrutura montada aqui ó, que é o nosso laboratório né, tem uma estrutura montada, uma outra antena dipolo aqui, aliás dipolo não, para rádio difusão ou rádio amador né, dual band para amador e fixo para rádio difusão, e aqui está a nossa antena dipolo instalada aqui ó, vai no máximo de TV que não acompanha o produto de 3 quartos, vai ficar instalado exatamente assim ó, a dipolo aqui e a antena aqui em cima, e você vai entrar com o conector aqui embaixo aqui, tá bom? É isso gente, muito obrigado aí para assistir nossos vídeos aí, eu agradeço aí, não perde o oportunidade de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários, produto de alta qualidade, desenvolvido pela nossa engenharia aqui, empresa com mais de sete anos de mercado. E aqui ó, vamos lá, vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso?